E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera, e os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Dó maior, que vai ser assim, o Lá menor, que vai ser assim, o Lá maior, que vai ser assim, o Ré menor, que vai ser assim, o Mi maior, que vai ser assim, o Fá menor e o Sol maior, que vai ser assim. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima. Tá, 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 tá Um, dois, três, um, dois, três Só que bem rápido, vai ficar assim, ó Um, dois, três, um, dois, três Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Amém. 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 Se você quiser baixar essa cifra completa em PDF, é só você clicar aqui que você vai assistir o vídeo onde eu ensino passo a passo. E se você quiser continuar aprendendo cada vez mais com essas videoaulas simplificadas, então clique nesse vídeo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o nosso último vídeo.